Coloração da água chama a atenção na Lagoa do Taquarau, Thais Helena Bento, boa tarde. Boa tarde, Stefana Hidal, Leandro Las Casas e também todos que estão acompanhando o Estúdio CBN. Eu estou aqui na Lagoa do Taquarau, em Campinas, observando a atual situação da própria Lagoa, aqui dentro do parque. O tom da água está bastante verde, um tom muito escuro. A gente que vê aqui pessoalmente, quem também está acompanhando o programa. Pelas redes sociais, com as imagens, dá para observar que está um tom bastante escuro mesmo da água. A gente até estranha um pouco quando vê no primeiro momento. Até observei alguns animais na Lagoa, alguns patos, mas realmente um tom bastante escuro para essa Lagoa. Com relação ao cheiro, hoje está um dia também um pouco mais nublado, mais fresco. Eu tirei a máscara aqui um minutinho para poder observar isso e passar para vocês. Hoje não está um cheiro muito forte, não dá para sentir. E isso, com relação ao cheiro e a cor também da Lagoa, é algo que tem preocupado os frequentadores aqui do parque da Lagoa do Taquarau. Com relação ao tom da água, a Prefeitura de Campinas disse que isso, nesse período de pouca chuva, acaba sendo algo comum de acontecer, já que chega menos águas nas nascentes que trazem a água aqui para a Lagoa do Taquarau. Lembrando também que há cerca de cinco anos atrás, foi feito um desassoreamento aqui da Lagoa do Taquarau, até com promessa de que seriam feitos esportes aquáticos aqui na Lagoa, mas por enquanto ainda não tem novidade com relação a isso. E a Lagoa, então, está nessa situação um pouco complicada e é possível a gente notar um tom muito escuro de verde. e isso acaba até estranhando as pessoas que frequentam e também o pessoal que caminha aqui perto da Lagoa. Stephanie e Leandro. Muito obrigada, Thais e Helena Benso.